E aí, galerinha do YouTube, aqui quem fala é a Bianca. Estou aqui de volta para mostrar para vocês como fazer vidro colorido. Você que só acha que só tem esse vidro aqui, só esse vidro aqui para você usar? Não, você também pode usar o vidro colorido, caso você queira mais cor. E é bem fácil, não precisa de motos, versão diferente. É tudo a mesma coisa. Você vai poder fazer em qualquer uma versão ou qualquer um mod, você vai poder fazer o vidro colorido. Então vamos lá para o assunto. Vamos aqui com a Craft Table. Primeiramente, você tem que ter a Craft Table, a bancada de trabalho. Aí você vai pegar, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai pegar, 8 vidros. 8 vidros você irá pegar, irá pôr assim em contorno. Depois você vai pegar, eu quero, cor roxa, tipo meio lilás. Você vai fazer assim. Está aqui o seu vidro, seu vidro colorido, ó. Olha, vidro colorido. Mas também, como você pode usar o vidro colorido de painel. Aqui, ó. Pode botar assim, ó. E usar o vidro colorido de painel. Isso é muito legal. Olha aqui, ó. O vidro de painel. E também pode usar de bloco ou de painel de vidro. É muito legal isso aqui também. Agora eu vou fazer com outras cores também, para vocês verem. Você também pode fazer assim com coro de azul claro, com o rosa, o laranja, o vermelho. Qualquer uma cor. Até com o lápis lazulho você pode fazer. Qualquer uma cor você pode usar para fazer essas cores. Estou falando que nem os silvos santos. Aí você pode usar qualquer uma cor, ó. Azul claro. Laranja. Magenta. Outro azul claro. Não. Ciano. Você pode fazer de várias coisas, assim. Você pode fazer o que você quiser com esse vidro. Pode construir uma casa colorida com ele, né. Uma casa de arco-íris, né. Casa de várias cores. Pode pôr várias cores, assim, na sua casa. Várias coisas, assim. Para enfeitar o seu mundo. Se você não souber como fazer, você já sabe agora, né. Se você não souber ainda, você agora está sabendo. Que dá para fazer vidro colorido. Então, assim, você pode fazer várias coisas. Que nem eu fiz aqui. Uma coroa. Uma mini coroa, né. Uma coroinha, né. Um X. Parece um... Olha. Isso aqui não... Fiz que nem um... Castelo. Tentei fazer um castelo aqui de vidro colorido. Mas eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, né. Claro que vocês vão aprender aqui, ó. Peguei aqui de novo. Ah... Peguei a corante amarela agora. Eu não peguei ainda, né. Peguei a corante amarela ou não. Agora a gente vai pôr assim. Põe oito... Aqui. Oito vidros e um corante. Na verdade... Corante, para você conseguir ele, você precisa da flor. Com essa flor, você bota ele aqui e ele vira um corante. Corantinho. Corantinho. Bom. Mas então, foi bem simples esse vídeo. Eu só queria ensinar para vocês. Para quem nunca sabia. Queria ensinar como fazer esse vidro colorido para vocês. Bom. Meu trabalho está cumprido. Eu ensinei para vocês como fazer esse vidro. Então, já deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no meu canal. E eu queria mandar um beijo para minha irmã, Cristiane. E um beijo para minha sobrinha, Yasmin. E... Tchau, meus lindos! Tchau, meus lindos! Obrigado.